oi 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 o Com os amigos e bora pro vídeo E com o Natal chegando bem aí na sua portinha, né cara Nada mais nada menos, não podia ficar de fora a comemoração do Orface no Natal Então tá rolando o calendário aí de Natal, sempre trazendo prêmios pra vocês temporários Não sei se vai rolar alguma coisa permanente Porém já vou deixar pra vocês aí o link aí pra vocês estarem acompanhando direto aí no Twitter E aqui também eu vou deixar todos os códigos sempre atualizados pra vocês estarem resgatando, rapaziada As recompensas do Natal que tá chegando aí O calendário de Natal já estamos aí com 5 dias Tem arma, tem granada, tem bastante coisa Então vale a pena conferir e não esquece, tem presente escondido do crocodilo no vídeo E a primeira notícia de hoje, cara, nada mais nada menos que a melhoria das armas pré-fabricadas Isso mesmo, pra quem é novo no jogo e não tá ligado Antigamente assim que lançou o mod aí naquela parte ali de craft Você tinha direito a fazer 4 armas, uma de cada classe, né? Que era a K-Alpha, que era de fuzileiro Ou a Typhon, que era de médico Ou a Cris Super V de engenheiro E a Kraken aí de sniper Então elas ficaram aí reinando por bastante tempo aí Depois de um certo tempo elas foram perdendo a força Como naturalmente todas as armas acontecem aqui no Orface E agora elas vão estar retornando aí na galeria dos mods Isso mesmo, você vai poder estar aí upando a sua arma E trazendo ela aí pra suas salas Pra você poder jogar uma ranqueada Poder jogar uma sala aberta Trazendo elas aí de volta ao seu arsenal Então vamos dar uma olhada que eles escreveram aí Vocês sabem que a tradução de russo pra português de vez em quando sai meio zoada Então vamos tentar entender Então eles falaram que aumentaram aí o dano de 82 pra 85 Subindo 3 unidades aí de dano A redução da força de recuo Em 45 unidades Então ela tinha 145 Vai pra 100 Vai cair aí, vai ter uma redução no recuo Aumento no atraso de resfriamento do recuo Que era de 65 Vai subir 25 unidades Vai pra 90 Reconhecimento aleatório Reconhecimento aleatório removido Não sei o que significa isso Mas as partes de multiplicadores vão ser o seguinte Cabeça 4.6 Que ela era Vai passar pra 6 No corpo era 1 Permanece 1 No braço era 0,9 Vai pra 1 E nas pernas Era de 0,9 E vai pra 1 Já a nossa Typhoon aí A única coisa que ela teve aí Foi o multiplicador de cabeça aumentado Era 1,2 Passou pra 1,5 Já a Cris Super V Custom Os multiplicadores das pernas aumentaram de 0,9 para 0,95 A força do recuo foi reduzida em 25 unidades Saindo de 70 para 55 Aleatoriedade de recuo reduzida de 30% de 50 para 20 Então diminuiu aí bastante coisa aí Eles estão procurando dar um grauzinho aí nas armas Para ficar Vamos dizer assim Mais jogáveis né A nossa querida Kraken Uma das melhores armas Que eu sempre disse aí Quando eu começo Assim que lançou ela Era uma excelente arma pela rapidez Ela teve os multiplicadores aumentados De cabeça Ela permanece de 5 para 5 De corpo de 1,0 para 1,15 Nos braços de 1,02 para 1,25 E na perna de 1,02 para 1,25 Eles falaram aí que vai ter essas mudanças E vamos ver aí que deve estar chegando junto com a próxima atualização E em breve também teremos aí a mudança da nossa loja né rapaziada O pessoal é que sempre quis aí que fosse mudado né Eles tiveram, tinha aquele modo antigo E trouxeram esse novo aí que estava aí mostrando tipo uns itens ali em destaque Aí você vai navegando por dentro E a loja vai mudar novamente rapaziada Então eles falaram aqui Continuamos a deliciar-vos com exclusividades Em breve numa face reformulação da loja de jogos Quem não conhece é a loja onde você compra os equipamentos, armas e tal A loja terá uma função de pesquisa por nome E haverá tão esperada função experimente Ou seja, antes de você comprar a arma Você pode correr pelo campo de treinamento E decidir se precisa dela Com a Lodos para isso Podemos também Nós também podemos Então cara, pelo que eu entendi aqui Eu acho que tem a empresa irresponsável né Não sei se é a Lloyd né E deve estar por trás disso Mas eles vão botar de uma maneira Que agora você consegue pesquisar o item que você quer Você consegue digitar pelo nome E também quando sai com uma arma de cash Você vai poder pegar essa arma Levar lá para o refúgio e testar Para ver se você gostou do recurso Se você não gostou da cadência Você vai decidir se você vai querer comprar a arma ou não Então achei bem interessante essa mudança aí Bem significativa Como sempre inovando aí a equipe do Warface Tentando modificar o jogo Para trazer mais players para o jogo né E voltando um pouquinho sobre o assunto de Natal né Todo mundo sabe Eles sempre costumam sempre trazer contratos aí né Conforme aí a temporada Com a parte de A festividade que tiver aí no auge aí né É, fizeram da Copa aí Saiu um pouco tarde né A Copa já está quase terminando E ainda agora que né Acho que foi semana passada Eles lançaram aí a parte dos chaveiros Né Que é os contratos que está rolando aí da Copa Se você não fez Corre lá que vale a pena Você pega a sua fitinha lá E pega um chaveirinho bacana Vai ter contrato de Natal também rapaziada O contrato de Natal aí vai rolar É, vai trazer para a gente aí Armas temporárias Isso que eu estou falando para vocês Armas temporárias Assim como equipamentos também temporários Relacionados ao Natal Então a galera já conhece a tal Da lá da 12 de pão doce A faca doce Né Vai ter a M60 Vai ter aquela botinha de Natal Vai ter aqueles equipamentos de Natal Muita gente já pegou Até esse equipamento aí Permanente Se eu não me engano Ano passado estava vendendo por GP Não me lembro direito Porém Vai ter esses contratos de Natal aí Então você já Já fica no aguardo aí Se você não tem Você vai poder estar experimentando Usufruindo aí desses equipamentos né E se você já tem Não é grande novidade Mas você também ganha também ali Se eu não me engano Completando as missões Você ganha aquelas moedas De equipar Para não só Upar as armas Mas também Para equipar O seu golete gama Que aí também Agora também Se vocês não estão ligados Ele é upável Muita gente aí Se eu não me engano Foi a dica do nosso amigo Stonebanks O Paulinho Que passou para a gente Esse bizu Né Antes dos gringos Começarem a fazer o vídeo aí Que dava para upar O colete E para fechar o vídeo de hoje Eu não poderia dizer para vocês Encerrar o vídeo Sem dizer para vocês Que aparecerão Duas novas skins Até o momento Não sabemos Se elas serão Dois agentes novos Que vão estar se juntando Aqui no Orface Ou serão apenas aparências Afinal de contas Tem muita aparência Que eu anunciei Há muito tempo atrás Que seriam Que elas já estão No console Que seriam migradas Para trazer aqui Para o nosso Conteúdo Para quem joga no PC Porém Até agora Nada E eles agora Ainda pegaram E anunciaram Uma nova Novas duas skins Então Essas são As novas duas skins Estão aí na tela Se eu não me engano Eu estava procurando Alguma coisa Que falasse sobre ela Elas são Do Warface Que tem lá no console Também Não é o Warface comum Mas é o Warface Breakout Então elas fazem parte Lá do Warface Breakout Lá para quem joga No console Não é o mesmo Warface Que o pessoal joga Normal igual a gente O Warface Internacional É um jogo a parte Que ele é pago Ele é mais competitivo É como se fosse Mais um CS Ali onde a diferença Só é Só as skins São só Como é que eu posso dizer Só os visual Não é só o visual Ali E muda as armas São todas elas Balanceadas Então Pode ser essas duas skins Aí De leve O único que eu posso Adiantar para vocês Nesse exato momento É que elas serão Eu acredito que elas Serão multiclasses Igual tem chegado Tem chegado muito Personagem para a gente Não só como a gente O agente em si Para aquela determinada Classe de fuzileiro De snipe Ou de médico Ou seja Enfim Assim como também Vieram algumas vezes As mesmas skins Porém Multiclasses Ou seja Você pode jogar ela Com qualquer classe Eu achei bacana A skin Não sei O preto ali Parece ser mais Um médico A skin pretinha Parece mais Um médico E se eu não me engano O bonezado ali Lembra bastante Ou um fuzileiro Ou um engenheiro Então rapaziada Esse foi um vídeo De atualização Para vocês Então eu queria dizer Para vocês Que meu trabalho Está sendo muito importante Aqui no Youtube Então eu peço Cada dia mais Você deixe seu like Se eu ative o sininho Se você não for inscrito Confere aí Se você não é inscrito No canal Se não for Se inscreve Para dar aquela fortalecida Para o crocodilo Aqui no Youtube Vamos bater aí A meta de 2k Eu estou sempre trazendo Novidades Sempre me esforçando Traduzindo bastante coisa Para vocês Correndo atrás Fazendo pesquisa Não é um conteúdo Fácil de se fazer E eu conto com vocês Para vocês estarem Me ajudando nessa parte Para que a gente Consiga crescer E ter um alcance maior Dentro dessa plataforma Valeu rapaziada Então eu vou encerrando Por aqui Até o próximo vídeo Vai ter muita novidade Muita coisa Muito equipamento Chegando E eu vou mostrar para vocês Valeu rapaziada Partiu E aí E aí Tchau 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 Tchau